Olá gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre o livro Identidade Roubada, da autora Cheva Stevens, publicado pela editora Arqueiro. Mas antes de falarmos especificamente sobre o livro, eu quero pedir pra que você se inscreva no canal e deixe um like no vídeo caso goste do conteúdo. Além disso, caso se interesse pelo livro e queira adquiri-lo, eu vou deixar ali na caixa de descrição o link do canal na Amazon pra você ajudar o canal assim a se manter. Identidade Roubada é o segundo livro da Cheva Stevens que eu leio. O primeiro foi É Melhor Não Saber, que já tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar ali nos cards pra vocês assistirem logo depois de terminar este vídeo aqui. O outro livro da autora que eu li não foi uma experiência tão boa, não foi ruim, mas também não foi incrível. Diferentemente de Identidade Roubada, que me agarrou, me derrubou no chão, me deixou em prantos e me fez amar e odiar ao mesmo tempo esta história. E neste vídeo espero contar pra vocês quais foram os meus motivos para ambos. Identidade Roubada acontece no Canadá e com Annie O'Sullivan, de 32 anos, que é uma corretora de imóveis. Em um plantão para vender uma casa, um sujeito de 40 e poucos anos se aproxima de Annie com um sorriso nos lábios. Após mostrar a casa pra ele, ele agarra os cabelos dela e puxa a cabeça dela pra trás. E a coisa só piora. E a partir daí, ela acaba indo parar dentro de uma van. Antes que eu esqueça de contar, os capítulos dele são divididos como se em sessões com um psiquiatra. A mesma estratégia que acontece em É Melhor Não Saber. E nós já sabemos um pouco do que aconteceu com ela depois de tudo. E durante essas sessões, ela nos conta um pouquinho sobre a sua experiência e também sobre o que ela está passando no momento. E aí a gente conhece um pouco mais sobre os traumas dela e o que eles geraram, principalmente em relação à questão do banheiro e do closet. Também acompanhamos um pouco do passado dela, sua relação complicada com a mãe e sobre o seu pai e a sua irmã. E eu fazendo o roteiro desse vídeo aqui, eu percebi que durante a leitura tem várias pistas sobre as conexões do cara e como pode se relacionar com o final. Apesar que, honestamente, é um final que ninguém esperaria. A Annie, ela passa tantas coisas horríveis no cativeiro que é difícil e angustiante de acompanhar. E o final é uma coisa que, pelo menos, a maioria das pessoas não esperaria. E as coisas que acontecem com ela no cativeiro, por mais que a gente espere que aconteçam coisas assim, numa situação desta, o que ela passa é realmente muito forte. E chega até a assustar pensar que isso realmente acontece. Por mais que a gente veja muitas notícias sobre isso no nosso dia a dia, ainda assim, pelo menos pra mim, é muito fora da minha zona. Assim, é uma coisa que eu tenho pavor e não consigo nem imaginar o que pode efetivamente acontecer comigo em uma situação dessas e ver o que ela tá passando é bastante triste. Principalmente a gente pensar que existem pessoas que são, sim, capazes de tomar determinadas atitudes. Tem uma terceira cena que acontece com um personagem aqui que é um absurdo de imaginar. Não é uma cena gráfica, mas o que gera essa cena, posteriormente, é de cortar o coração. Uma coisa que eu adoro na minha experiência de leitura é quando eu marco muita coisa com marca-texto, porque significa que tem diversos trechos muito bem escritos. Além disso, que também são relevantes e fortes, que me tocaram de alguma maneira. E nesse livro aqui eu encontrei muitos. E além disso, é importante citar que o livro, ele dá muita importância para os temas que ele pretende abordar. E é um livro cheio, repleto de gatilhos. Inclusive, tem um acontecimento muito forte, que ele é ocasionado após algo que é considerado um gatilho e que eu me coloquei muito no lugar da personagem. Apesar que, desde um princípio, e você tenta se colocar no lugar da personagem, ainda assim parece um pouco irreal e também bizarro. E o pior, ainda, ressaltando o que eu citei agora há pouco, é saber que coisas desse gênero realmente acontecem, não é só uma história. E isso me fez refletir muito, muito sobre este livro. Ele me fez pensar horas e horas e horas depois de eu ter terminado ele. Eu não conseguia esquecer, e acho que até hoje eu ainda não consigo esquecer muitas das coisas que aconteceram aqui. Honestamente, eu não gostaria de falar sobre o homem que sequestra ela, mas ainda assim é válido citar o quão apavorante e curiosa é a personalidade dele. E a gente também acaba sabendo um pouco mais sobre o passado do personagem. Mas, obviamente, só ressaltando que nada, absolutamente nada, justifica. O livro traz também um pouquinho da Síndrome de Estocolmo, não explicando ela, mas quem conhece a Síndrome vai identificar, vai conseguir reconhecer um pouco dela na relação entre eles dois. E num contexto semelhante, eu quero trazer pra vocês uma das minhas frases grifadas, que é a seguinte. Mas se alguém nos diz que o céu é verde, embora saibamos que é azul, e a pessoa age como se ele fosse verde, e repete que é verde dia após dia, como se de fato acreditasse nisso, finalmente começamos a nos perguntar se não estamos loucos por pensar que é azul. A gente acompanha também no livro as relações da Anne pós-sequestro, com pessoas que ela conhecia pré-sequestro, principalmente um namorado. E também com a mãe, que antes não era impecável, mas agora, aparentemente, está se dedicando e se doando para a filha. Mas o personagem que eu adorei muito é a cachorra da Anne, que é até bem ativa na história. Quando a gente pensa que a Anne está superando, coisas acontecem, reabrem feridas e causam medo. E aí chegamos ao final, vendo que há um psicopata sem remorso, e talvez eu não esteja falando apenas de uma pessoa. Tanto que eu demorei horrores para acreditar, eu tentava achar o sentido disso, como algo assim podia acontecer, como determinada pessoa poderia fazer isso, mas, no fim, eu acho que eu fui convencida. Identidade Roubada foi um livro que me tocou muito, que foi bastante importante para mim a sua leitura, mas que também me fez ficar triste e pensar que as coisas que acontecem com a Anne não são tão irreais assim, que essas coisas realmente acontecem e que não são só a imaginação da cabeça da autora. Eu vi ele como um livro que ele nos mostra e nos faz encarar uma realidade que a gente prefere fingir no nosso dia a dia que não existe, porque senão a gente não ia viver plenamente a vida. O livro foi 4.5 estrelas para mim. Eu só tirei 0.5 estrelas, ou metade de uma estrela, por causa de uma tentativa de romance que eu não curti. Mas só isso mesmo, de resto, só sucesso. Porém, eu não indico este livro aqui para todo mundo, ele é realmente muito forte, ele é um cru, eu diria. O que acontece nele é cru. Porém, se você não tem muito pudor para trabalhar e ler sobre temas densos, vai com toda a força, vai com garra, que com certeza vai ser uma leitura muito válida. e reflexiva. Se você já leu ou quer ler Identidade Roubada, me deixe ali nos comentários o que você achou ou por que você está tão interessado assim em ler esta história. Muito obrigada por assistir ao vídeo. Eu vejo você no próximo. Tchau, tchau!